Bom, vou fazer um videozinho hoje sobre o Carry Bolt da King Arms, da GBBR, vamos lá, um colega aí do canal perguntou, isso aqui é um manual tá? A única coisa que vem na caixa, tem a arma, o GBBR, vem esses bulking aqui, pra aumentar a velocidade, ele comprimir mais a mola, você põe no tubo estoque, vai comprimir mais a mola e vai ficar um pouco mais rápido o carregamento, só que você vai perder o funcionalidade de quando terminar a última munição ele parar aberto. Então vem uma borrachinha menorzinha, acho que de 3mm de largura, então se você não tem, se você colocar uma só dessas, você já perde, se você colocar todas, esquece. Então vem a ponta laranja na egg, a ponta de aço, uma dessas, uma flash rider de aço, e a válvulazinha, tá vendo que o colega perguntou, ah que válvula é essa, tá vendo? Essa válvula é de alta, tem a válvula de baixa, que é até 380 fps, essa aqui se não me engano até 400 e pouco, tá no manual aqui, vamos lá. Tá vendo ó, do castelinho baixo é o high, que é esse aqui ó, e do castelinho alto é low, tá vendo? Que tá aqui dentro, que eu instalei pra jogar, porque senão fica muito forte. Vamos lá quanto é que fica? Vamos lá. Usando o gás, que é o top gás, que é o green gás normal, esse 134A é aquele de toque, tipo o toque marunho, um gás fraquinho, um gás refrigerante. Vamos lá. A válvula baixa, low power, tá vendo? O poder baixo aqui ó. Fica de 390 a 420. E a de power, high power de 370 a 490 fps. Então tá aí ó, pra trocar é simples, tá vendo? Você tem que desmontar, tira essa cupida aqui atrás, vai sair todo o conjunto. Vai ter um pininho aqui, nessa peça aqui ó, tá vendo? É que não vai dar pra desmontar aqui, que é meio complicado. Você vai, essa pecinha aqui ó, você vai tirar do jeito que tá aqui ó, pega no manual é simples. Só seguir essa montagem aqui, e não tem erro, tá vendo? Essa pecinha é aqui ó. Então tá aí. Aí o dia que eu fizer a desmontagem eu mostro.